Oh pai, me encontro aqui Velho, doente, vendendo CD Nessa luta cansativa, mar aberto sem temer Debaixo do clima, chuvoso, construí barraco Ganhando tijolo, carregando telha no braço Fiz castelo, fiz sim, e eu sou dono Tem goteira, chão de terra e quatro cômodos Criei meus filhos, dei a educação que tive Triblei doenças, fui pouco, não entrei pro crime Com uma sacola nos braços, correndo de polícia O meu delito é não levar arroz pra minhas cria Tenho consciência do que faço e sei dos riscos Sou vendedor pra muitos, o rei dos dias Esse comércio paralelo parece não ter fim Gera desemprego, emprego, quem vai explicar pra mim? Se até os polícia comprar aqui? Esse comércio paralelo parece não ter fim Gera desemprego, emprego, quem vai explicar pra mim? Se até os polícia comprar aqui? Sou comprador, vim trocar porque não pegou Quero do mesmo se tiver, agradeço seu moço Sou cliente fiel desse mercado paralelo Compro barato, tem qualidade eu levo Porque o dinheiro da semana invisto em casa Pagar trinta num CD? Não sou louco meu chapa Chego em casa, ligo o som Cansado do trampo, tiro a butina Tocando moda de viola eu canto Esqueço do estresse que a vida nos caleja Hoje o mundo é meu, penso assim com minha nega Eu que já sonhei em ser cantor, mas contento ouvinte E a vida me deu outro rumo, mas tô firme Esse comércio paralelo parece não ter fim Gera desemprego, emprego, quem vai explicar pra mim? Se até os polícia comprar aqui? Esse comércio paralelo parece não ter fim Gera desemprego, emprego, quem vai explicar pra mim? Se até os polícia comprar aqui? Trinta bilhões por ano deixam de ser arrecadados Caminho fácil, barato, fugir dos impostos altos Não me espanca não, é só fatos reais Cada dia uma pessoa é presa nos mercados informais Por infringir direitos autorais Querem acabar com os produtos, pra mim é só piada 93% da população consome produto pirata Gera desemprego, palavras do ministro da justiça Só que quem não ruma, trampo, pega umas mídias, vende, compra comida A cada ano, crescimento de 0,4 Eis uma questão, uma pedra no sapato Pra nós é emprego, pra eles pena e punição Pirataria no Brasil, irmão Crime ou solução? Esse comércio paralelo parece não ter fim Gera desemprego, emprego, quem vai explicar pra mim? Se até os polícia comprar aqui Esse comércio paralelo parece não ter fim Gera desemprego, emprego, quem vai explicar pra mim? Se até os polícia comprar aqui Três, né? Ai, leva dois, dois por cinco Cê tem Galvão e Jovanito? Tem, tem Tem aqui também Aqui Esse é a realidade Esse é Tá procurando esse CD Não achei um banco nenhum Muito obrigado, hein Ninguém agradeço Obrigado a você Valeu Semana que vem eu volto aí, hein? Volta mesmo Obrigado Falou, valeu, valeu Tchau Tchau